22h18, Marcelo de Nóbrega, filho do Carlos Alberto de Nóbrega, revela que o pai, aos 82 anos, você que anda com desculpinha no sexo, ele frequenta motel, entrega o segredo de todo esse vigor. Não dá para dizer o prazer enorme que é estar sentado no banco da praça, ao lado desse cara, que tem propriedade para falar do assunto. São quantos anos já de praça é nossa? De praça é nossa, 31 anos. Agora, a primeira praça foi com o meu avô em 1956, que foi a primeira praça da alegria. E aproveitamos o encontro com Marcelo de Nóbrega para falar sobre as renovações no humorístico, que inclui a saída de Moacir Franco, tempos atrás. Moacir, o caso do Moacir, o caso do Bananinha, do Rapadura, foi realmente contenção de despesas da emissora e a gente foi obrigado. Não que nós quiséssemos que nós saíssemos, eles estavam fazendo sucesso na praça, mas a gente teve que medir e ver quem realmente poderia. E o Moacir estava realmente já querendo sair, ele estava querendo sair, porque ele estava muito cansado e tal, ele estava muito combatido. Mas a gente sempre renova a praça. Obviamente que não deixaríamos de falar com o Marcelo sobre a recente notícia de que seu pai, Carlos Alberto de Nóbrega, vai se casar. A última notícia envolvendo o nome dele é de que ele vai casar aos 82 anos. Me corrija se estiver errado, mas 82. 82. O que você acha de ver o seu pai se casando aos 82 anos de idade? Ah, cara, eu acho sensacional. Eu acho sensacional, porque meu pai, ele se recusa a envelhecer. Ele não quer envelhecer. Se tiver um negocinho que pode botar pra puxar aqui, fazer aqui, ele não quer envelhecer. Ele vai na academia, faz ginástica, faz musculação. Ele faz musculação, ele se trata. A gente já até acompanhou um treino dele na musculação. Ah, já acompanhou? É. Então ele se cuida muito. Ele tem essa coisa jovem, o espírito dele é jovem. A cabeça dele é jovem. Ele decora um programa inteiro. Quer dizer, não vai ter Alzheimer nunca, porque ele tem que decorar um programa. Eu não consigo decorar um programa que ele decora inteiro. Agora, e a Renata? Como madrasta ali, como é que fica? Pois é, rapaz. Eu falei pro meu pai, pai, você vai casar de novo? Ele falou, vou. Eu falei, pai, eu não vou poder ir nesse casamento, mas no próximo eu vou. A Renata é ótima. Médica, moça inteligente, simpática e muito legal, aprovada pela família. Todo mundo gosta muito dela. Uma boa relação com todo mundo. Boa relação. Tanto com os filhos delas também, com a gente, tudo tranquilo, legal. Após 82 anos, ela, acho que a diferença de idade aí é de 44 anos. Ela, obviamente, teria mais fôlego que ele, mas levando em consideração o que você disse, que ele tem uma cabeça jovem, você acha que entre quatro paredes ali, o tiozinho dá trabalho? Olha, eu posso entregar meu pai, se você quiser, aqui agora. Por favor, faça isso. Ele vai ficar louco da vida comigo. Não, ele tá fazendo uma reposição hormonal, que é testosterona, enfim. Deixa a pessoa mais jovem, com mais exposição e fez muito bem pra ele. E em relação ao casal, ele ensinou muito bem. Meu pai é um jovem. Meu pai, outro dia eu liguei, pô, pai, você sumiu, eu não te acho. Ele falou, pô, eu tô no motel. Então você tá querendo dizer que pra ter uma vida sexualmente ativa aos 82 anos, é reposição hormonal? Reposição hormonal realmente é muito bom. Carlos Alberto de Nova, quem diria, né? Quem diria, quem diria. Mas ele tá muito feliz e a felicidade dele é o que importa, né? Se vai casar, se não vai. Isso é ele que decide. Eu quero que ele seja feliz, porque ele ajudou muito os filhos, a família, ajudou muita gente, muito comediante, entrou na televisão por causa dele. Ele fez história no humor, então ele merece ser feliz. Ok, ok. Essa é pra você que tá de olho no TV Fama. Ó, não se esqueça de dar um like aqui, ó, e curtir o canal oficial da RedeTV aqui no YouTube. Então, eu vou dizer que... Ok. Obrigado.